O TEMPO HOJE Segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima para esta quinta-feira em todo o litoral do Estado, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e também à noite com intensidade fraca. No Agreste a previsão é a mesma durante toda a quinta-feira. Já no Sertão do Estado e no Arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo pode ser um pouco nublado, mas não há previsão de chuvas. Durante toda a quinta-feira são esperados ventos moderados em Pernambuco. Nesta madrugada, a menor temperatura registrada foi de 16 graus no Sertão de Pernambuco. As máximas são de 31 graus no litoral e Agreste, 35 no Sertão Pernambucano e 29 graus em Fernando de Noronha. É importante ficar atento às atualizações da APAC, tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio Seio de Notícias, Alexandre Nascimento. Da Agência Rádio Seio de Notícias Obrigado.